Meu nome é Lezi Brito, sou enfermeira do Hospital Getúlio Vargas. Nós estamos aqui reunidos nesta tarde, simplesmente para expressar a nossa dignidade, porque estamos recebendo muitos ataques em relação à nossa profissão. Porque as pessoas que vêm para ser atendidas, na realidade, eles não vêm só para ser atendidos, eles vêm para nos atacar, coisa assim que nós não temos nada a ver com isso. Estamos num ano político, a gente sabe que estamos, mas de um mês para cá, esses ataques têm sido constantes, não só aos nossos colegas, como também a todos nós, em relação aos nossos profissionais de saúde. Então nós estamos aqui praticamente gravando esse vídeo, porque nós estamos muito chateados com as coisas que vêm acontecendo, coisas que, sem mais sem menos, as pessoas chegam, querem ser atendidas, são bem atendidas, eles acabam chegando aqui na nossa unidade, e eles são atendidos, e o que acontece? Eles já chegam, esquecem que tem um colega que está na frente deles, mas eles querem que seja atendido naquele momento. Então aí começam os ataques, eles começam a filmar, começam a falar que não tem enfermeiro, não tem médico, que não é verdade, né? O que acontece é que eles são bem atendidos, mas como nós estamos num ano político, então eles vêm nos atacando, e isso vem todos os dias acontecendo. E esses ataques atingam a família de vocês? Sim, porque às vezes a gente está aqui para trabalhar, né? E aí muitas das vezes a gente sai daqui, termina o nosso plantão, quantas vezes a gente chega em casa e acaba se desabafando com nossos familiares, às vezes a gente até chora por tudo que vem acontecendo. Gente, a gente não merece isso, a gente simplesmente estamos aqui para atender a população como nós vemos atendendo, e não para ser atacado como está acontecendo. Meu nome é Thais, eu sou enfermeira aqui do Hospital Getúlio Vargas. Ultimamente, desde que se iniciou a época política, né? O hospital tem virado, em termos leigos, palco de guerra política, onde muitos políticos vêm, pedem pessoas para vir, não para serem atendidas nos momentos mais vulneráveis e suas vidas, mas sim para vir fazer publicações fake, demonstrando, falando que não são atendidos, sendo que nós estamos aqui 24 horas por dia, deixando nossas casas, nossas famílias. Antes de sermos profissionais, nós somos seres humanos, então pedimos respeito também, né? Com a nossa profissão, com a nossa pessoa, porque nós é uma profissão que escolhemos por amor, não para fazer de qualquer jeito. Meu nome é Felipe, eu sou médico, sou formado pela Universidade do Estado de Mato Grosso, atualmente eu sou um dos médicos plantonistas aqui, e também sou um médico visitador. Esse cenário que tem acontecido e que a gente tem visto nos últimos dias não é justo, principalmente com a população aragarcense. Quando a gente fala população aragarcense, a gente fala das nossas crianças, dos nossos idosos, dos nossos eleitores. Não é justo você transformar um hospital, um ambiente de acolhimento de pacientes graves, numa discussão política. Não é justo fazer isso com as pessoas que estão externadas, não é justo com as nossas crianças que agora estão aguardando vaga para serem transferidas, porque tem um problema cardíaco, porque tem uma disfunção congênita e precisam ser reguladas. transformar esse local, que é o único local que a gente tem de acolhimento, de trazer o cidadão aragarcense, eleitou para dentro do hospital, quando ele precisa de saúde, isso não pode ser justificativa de agora atrasou a minha medicação, agora está faltando um médico que não me atendeu na hora que eu quis. Esse não é um debate justo. A gente precisa discutir saúde no âmbito amplo. O que precisa melhorar? As pessoas que procuram o hospital para atacar nesse momento, falam sobre um momento, assim, muito triste, porque se essas pessoas realmente estivessem interessadas em mudar a saúde, o que elas estariam acrescentando para melhorar o hospital? Qual a proposta trazer? O que elas propõem de melhorar? O que vocês achariam que seria o melhor ter no hospital para que vocês fossem melhor atendidas? A filmagem, a discussão, o embate, ela não ajuda nesse momento. Ela só atrapalha, principalmente, quem mais precisa. Que nesse momento agora no hospital, são as crianças e os idosos. E os pacientes sofrem também, junto com vocês? Todos os pacientes, os nossos familiares, todos também acabam reverberando esse ataque. Quando vocês atacam o hospital, vocês atacam funcionários, filhos dos funcionários, pais dos funcionários, familiares dos funcionários que estão aqui, 24 horas trabalhando em prol de garantir que a saúde esteja acontecendo em Aragazes. Sim, a gente acha porque a gente procura atender da melhor forma possível. As pessoas chegam aqui, a gente já trilha, já passa por atendimento, o atendimento já faz a trilhagem, então a gente procura fazer sempre com excelência o nosso trabalho. Sempre procura atender da forma melhor possível para que a pessoa saia daqui satisfeito, o paciente saia satisfeito. Então isso aí, a gente achou uma afronta, porque aqui sempre foi bem atendido, inclusive as pessoas que a gente conversa em off, eles falam, não, o atendimento de vocês é muito bom, então eu acho que isso aí foi um desrespeito a toda a categoria da enfermagem e da saúde. E a gente vem para o hospital, a gente até comenta entre os colegas, a gente passa metade do dia nosso aqui dentro da unidade, acaba se tornando praticamente uma segunda casa da gente. A gente está aqui para trazer um bem-estar para a população e não querer desacatar ninguém. E a gente acaba que, por muitas das vezes, a gente acaba sendo ofendido e atacado pela população por conta, às vezes, de uma pequena demora no atendimento. Então a gente quer mais compreensão da população e que todos estejam com a gente, porque a gente está aqui para ajudar e somar com o povo. Então o pessoal acaba destratando a gente, às vezes, por 100 motivos. É, Fábio, a gente está aqui para atender a população da maneira certa, como a gente quer ser tratado, a gente quer ser tratado pela população. Às vezes a gente se sente um pouco coagido por causa da circunstância, da politicagem que existe, mas estamos aí com fé em Deus, vamos fazer sempre o melhor pela população. Sim, a gente já está sofrendo ataques também, não está sendo só aqui nos hospitais, na atenção básica também, em todas as unidades, eu tenho certeza que cada um dos colegas aqui podem relatar, eles já chegam armados, falando de uma forma que a gente não consegue suprir, já entendendo todo como é o procedimento, desde a entrada, a regulação, tudo como funciona, eles já chegam querendo burlar todo o sistema, já para vir de ataque na gente, entendeu? Então, de certa forma, eles já estão nos atacando também. Eu estava conversando com a minha equipe hoje, assim, a gente faz de tudo para atender de melhor forma a população, aí chega uma pessoa dessa, joga um balde de água fria na gente, se chega de manhã, o nosso restante do dia, fica, a gente tem que se erguer para continuar nossos atendimentos, mas é desmotivador o que estão fazendo com a gente. De certa forma, demanda até a forma do nosso atendimento, esses ataques dele, só prejudicam.